aqui mais um conteúdo para o canal é primeiramente bom dia a todos aqui é como soldar os boosters do canivete é eu tô usando super fluxo e só destanho com quatro por cento de prata passando super fluxo ainda os menores e também no booster tem que passar os dois é a maneira que deu certo a minha maneira que eu faço não falando que é o que é o jeito certo sabe é o que deu certo pra mim que eu consegui fazer eu pensei que todos aí e sem um booster é bom ai você com as carbone e cobre vai ficar muito bacana embaixo aí coloquei a entre eles o que tem um essa só o destanho aí tá vendo com quatro por cento de prata e entre eles agora tô ligando o maçarico aí com gás de cozinha normal é maçarico barato encontra no mercado livre e tem que esquentar esquentar bastante até eu tenho que começar a borbulhar eu tô usando um gig que eu fiz isso aí pra achar não ficar pegando no guia de lima do guia de lima é um assim é pode afetar o tratamento do guia de lima com o sarico aí está esquentando aí eu peço a todos para ajudar a compartilhar esse vídeo pra fazer pra gente desenvolver mais conteúdo como eu faço meu trabalho é curtir inscrever no canal seguir aí aí começando o super fluxo a tt com com a só o destanque tem que esquentar bem mesmo aí ele segurando com sempre uma chave que eu achei aí qualquer escurando para ficar mais fina e pra tem que jogar a água viu a água que faz o trem seca mais de pressa eu jogo né na minha maneira de fazer o que eu aprendi a fazer o caso tiver alguma dúvida só me perguntar aí que respondo e eu peço a todos que compartilhe inscreva-se no canal segue deixa o like um abraço